Achei tua cara Por que? Eu achei horroroso Achei muito feio Ai, eu vou morrer Pelo amor de Deus, eu sou a vlogueira Gente maravilhosa na minha internet Vou comprar que as vezes nem tão maravilhosa assim E eu sou a Mandy, hoje eu vou fazer umas compras Aqui em Londres, pra falar a verdade Já fiz algumas Na loja do Youtube, né? Creators Eu tô aqui no hotel, daqui a pouco já tô voltando Pra Coreia do Sul E eu tô esperando o Pedro que ele foi Arrumar as coisas, né? Você sabe como é que é? Gente viada, né? Não consegue se esperar Meu Deus, o pessoal tá com uma cara de culpa pra mim Porque eu tô fazendo barulho Mas eu ainda tenho algumas horinhas E o que a gente faz quando a gente tem horas livres? A gente gasta dinheiro Olha só quem é que tá aqui, tá indo embora também Depois vai encontrar gente pra fazer compra Eu vou encontrar você na Coreia também Também, ele vai lá pra casa, gente Ele é mais bonito pessoalmente Sério mesmo Minhas seguidores sempre ficam falando Meu Deus, grava com o Frederico A gente tem que gravar de verdade Aqui foi tudo corrido, não deu tempo Abraço e a gente vai Aqui já, olha Chegou nosso carro Chegou nosso carro E agora a gente vai fazer compra Porque a gente tem dinheiro Mentira, só tem 40 libras E é o que eu vou gastar hoje Porque a gente vai fazer compra de pobre Acho que até o nome desse vídeo vai ser Sendo pobre em Londres Como se vestir com duas libras Como se vestir com duas libras Tá bom? Então, olha só quem também tá indo embora Tchau, amor Tchau, tchau Eu tô com saudade, eu também Vamos gravar quando eu voltar pro Brasil Por favor, por favor Cadê o Pedro? Pedro, Pedro sumiu Eu não gosto de gente que some Ai, chegamos no Uber Tchau, hotel Chegamos, entramos num Uber em Londres Porque essa aqui não tem o passo de metrô Que eu queria ir de metrô, de ônibus Pra me sentir cidadão londrino Eu ia ficar atrás de aqui Pra que eu ia gastar mais dinheiro comprando? Gente, é 5 libras Libres Pois é 5 libras, uma passagem de metrô Eu fiquei assim, ó, chocadíssima Não que no Brasil esteja barato, né? Porque acabou de subir pra 4 reais a passagem Tá muito cara Mas 5 libras é quanto? 21 reais numa passagem de metrô? Pelo amor de Deus, né? Mas o Uber vai dar umas 8 libras 8 libras É Quem vai pagar? Que coisa, quem vai pagar? Gente, vai assistir todos os coisinhas aí E todos os advertises Por favor, gente Porque a gente precisa pagar as roupas Que a gente vai comprar Roupa de uma libra Roupa de uma libra Roupa de uma libra Cheguei, gente Estou em Londres E agora a gente vai fazer compras Num lugar muito baratinho Que eu não sei o nome, Pedro Primark Primark Isso aí que é 1 libra Sei lá Como ficar bem barbizinha Com 1 libra no bolso É tipo assim, ó Compra de pobre Em Londres Porque eu não tenho dinheiro Cada um tem dinheiro mesmo O que sobrou de dinheiro da comida Eu vou gastar em roupa Vamos tentar ficar bem barbizinha Chique Em Londres Vamos, não? Vamos, Pedro? Vamos Me deixa bonita Olha, gente Olha quanta gente linda Olha quanta gente bonita Ónibus de dois andares Ai, eu tô me sentindo muito chique Olha, gente Eu vou até desfilar pra vocês É pra cá, ó Chegamos, é aqui? Chegamos na loja, gente 5 libras Olha, gente Eu acho que eu vou fazer muita compra Tá tipo shop time Shop time Quanto que é 5 libras? Eu acho que são 15 dólares Eu não sei Eu preciso de roupa de inverno 6 libras 6 libras Aquela a gente acha tudo muito barato Porque o número é pequeno Mas aí tu vai fazer a conversão Tu se ferra, né? 10 libras nesse Sweat Gostei, bonito também Uma libra Uma luva Mas na Coreia é mil won Que é 3 reais Uma luva também Ou seja, tá mais caro aqui Aqui tá mais caro Já não compensa Mas eu quero Ai, eu amei essas saias Viada Olha 10 libras Achei também Bem tchutchuca Pedro, o que você quer comprar? Uma calcinha? Amiga Olha aqui, ó Bolsa 10 libras Linda Amei Eu já gostei dessa Achei muito legal Olha Únibus de 2 andares Únibus de 8 libras Achei, ó Pra limpar o rostinho E tem esse aqui, olha Porque aqui não tem duchinha higiênica Pra fazer chuca Pra lavar na hora que você vai no banheiro Você usa o que? Baby wipes É muito útil Baby wipes, gostei Mas esse aqui acho que tira a maquiagem Não tira? Tira Tira, então vou levar um desse aqui Olha gente 4 libras Uma libra Votem nos comentários Vai ter um cartãozinho nas anotações Que cor de boina que ficou melhor na Mandy Põe outra O cabelo tá maravilhoso Chega né De pagar mico Meu cabelo tá muito estranho Não, tá ótimo Gente, eu gostei mesmo dessa boina vermelha Fica uma coisa bem pintora, não é? Pintora É pintora não, artista É, pintora Não, também É que falava estranha, pintora Mas eu gostei A gente bota isso aí que a gente fica automaticamente mais inteligente Olha, não sei Parece uma bolsa de água Que você botou depois da balada Que você tava bêbada Mas eu gostei Vamos dar uma volta então? Vem Vem comigo Olha Pra você comprar pros seus filhos Ou pros Pros filhos dos funcionários Ou pra filha dos seus funcionários É maravilhoso Eu tô tentando procurar roupa barata Eu achei isso aqui maravilhoso 15 libras Eu achei bem bonito, gente Não ficou fofinho pra gente acordar de mim Pra quando você tiver 70 anos vai ser maravilhoso Seus netos ficarem no teu colo Nesse negócio aí Daqui uns anos Daqui uns anos, né? Esse aqui tá 7, ó Mas esse daqui é XL, amigo Eu ainda tô no M Ai, eu gosto 5 libras Ah, é bem bonito Gosto também Gostou? No Brasil ia custar uns 70 reais Isso é bem mais caro 5 libras e é de Londres Olha, gente Isso aqui também 5 Ah, eu tenho muita copa preta Quanto tá esse? Esse daqui tá pouco 13 libras Esse daqui tá mais legal Eu gostei desse azul aqui, ó Não sei Parece um tapete de chão de banheiro É Achei tua cara Por quê? Eu achei horroroso Não? Achei muito feio Não, achei bonito De longe eu achei que era feio Mas é bonito Olha, gente Comprei coisas muito baratinhas Eu achei lindo esse fone Maravilhoso Ele funciona? Não sei Mas é lindo Não sei se funciona Mas é bonito É o que importa A gente teve que comprar a escova de dente Sim Porque ele tá 3 dias sem escova de dente Mentira A minha escova não sei o que aconteceu No banheiro do hotel hoje Pra arrumar minhas coisas Eu não sei o que aconteceu Só caiu, sumiu Mentira Ele foi pra casa de um boy ontem Ele esqueceu na casa do boy Mentira também É Ou verdade Você nunca vai saber Porque eu sou muito mentirosa Sim Vai cair na rede agora Pedro foi pra casa do boy em Londres A gente tá vendo Como é que a gente atravessa Acho que não pode Não atravessa assim, louca Aqui no Brasil Ele já queria atravessar A gente acha que tá no Brasil Que não tem regra Caramba, eu tô com muita olheira Olha isso Galera, eu tô com olheira Porque eu não dormi direito Também estava na casa de boy Mentira É isso que eu ia falar Por que será que não dormiu direito? A gente tem que aproveitar Mentira, a gente não beijou uma boca Aqui em Londres Eu tô muito triste Sim Quero beijar Isso aqui é o primeiro mundo McDonald's Ai, eu queria probar um McDonald's Isso o que? Não Vamos comer no McDonald's Depois adoro Aquela que sai do Brasil Vamos atravessar, já pode? Ai, pode Não pode? Ai, vamos estar atravessando Ai A gente atravessou Conseguimos atravessar a rua Tá ventando Ai, eu tô me sentindo horrorosa Porra, a pessoa tá em Londres E ela não passa nenhuma maquiagem na cara E se passar um boy aqui O Pedro aqui, ó Só nas mensagens com o boy Eu recebi um coração De quem? Loja de doce, gente Tá aqui, é uma loja homofóbica e transfóbica Não tem nossos nomes Não tem Sofia, mas a gente pode se chamar de Abigail Olha, gente, quanto doce Eu vou comprar muito doce agora Ai, isso aqui não é aquele doce famoso? É, né? Não sei Do... É, eu vou levar São muitas gloseimas Eu quero provar tudo Olha, esse daqui deve ser muito apimentado Olha, Flaming Hot Nossa Black Rhymes Acabamos de comprar um monte de bala Eu achei que a gente ia ir embora de metrô pro hotel Eu também Comeu tudo? Não, como não Olha A gente tá provando sua bolinha Que bola dura É, bem dura Mas eu gostei Boa O Harry Potter brasileiro É de Londres O que a gente tem? Temos ônibus de dois andares Por todos os lados Lojas Pessoas em confio Basicamente Vento Gente, bonita Quantos crushes você encontrou pela rua? Cara, vários Aqui em Londres Não é muito difícil Pois é Não que eu seja muito difícil também, né? Ó, gente Eu que eu gosto de asiático Eu tô aqui, ó Me sentindo Num paraíso Tem, tem muitos erros Tem Ai, que vergonha Eu ainda tô andando com o crachá do YouTube Eu quero morrer Nem quer dizer Eu sou youtuber, né? Ai, que vergonha, Amanda Porra Porra, garota Aqui a gente tem que cuidar mais de falar português Porque deve ter gente que entende Bem, aqui tem um monte de loja de roupa Top man É, loja de roupa de homem Ai, eu vou morrer Sem morrer Amor de Deus Eu sou blogueira Gente Eu sou brasileira Morre no Londres Gravando vlog É Tem boinas O pessoal aqui gosta mesmo de boina, né? O pessoal gosta de boina Cheguei onde eu pertenço Tudo em promoção Gente, eu vejo uma placa vermelha Eu já quero comprar porque é promoção Não me aguento Só que eu não tenho muito dinheiro Eu tenho mais do que? Uns 30 30 libras só Mas vamos tentar achar alguma coisa bonita Essa roupa, esse conjunto Pedro, pra você tá maravilhoso Quanto tá isso aqui? Achei tudo Tá muito caro Tá caro Mas peraí, qual dos três? Ah, peraí 85 dólares Então gente, essas foram as compras Agora a gente tem que voltar pro hotel Pra voltar Pra nossos países de origem De origem não Porque eu sou do Brasil Coreia, Brasil Eu tô indo pra Coreia E eu tô fazendo um stories É, eu tô fazendo stories Que coisa mais inception Eu tô voltando pra Coreia O Pedro tá indo pro Brasil Já tô com saudade Vai me visitar na Coreia Eu vou mesmo É, e é isso Depois eu vou mostrar as compras para vocês Cara, eu achei que o metrô da Coreia era confuso Mas aqui é mais confuso ainda É maior E caríssimo Achei caríssimo 5 libras um ticket One way Quanto que é na Coreia? Na Coreia é muito barato Tipo, é 3 reais 3 reais e pouquinho É baratíssimo Aqui achei caro Gente, 5 libras dá o que? Quase, mais de 15 reais Uma passagem E agora a gente tá tentando se achar É enorme Tem que andar muito aqui embaixo É Eu tenho que andar rápido E agora a gente tá tentando se achar E agora a gente tá tentando se achar Chegamos Chegamos Mais constatações Tá vendo, foi difícil Foi Nossa gente, eu tô com uma cara de cansada Quero chegar logo na Coreia e dormir Música 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 Música